Irmãos, eu quero meditar com os irmãos nessa noite, a partir de um texto lá no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 23. A gente vai ler o verso de número 11, Atos 23, verso 11. Atos 23, verso de número 11. Fiz assim a palavra do Senhor, Atos 23, verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, aqui o dele é Paulo, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou o meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Coragem, coragem, é a palavra que eu quero enfatizar para você nessa noite. O Senhor nos faça compreendedores da sua palavra, amém. Eu quero começar a minha palavra lembrando de um fato que aconteceu comigo em 1997, em abril de 1997. Eu fui para o serviço militar em 97, servi no batalhão de guardas, batalhão de imperador ali em São Cristóvão, servi cinco anos lá. Mas em 97, quando eu ingressei as forças armadas ao exército, e eu imagino que ainda seja assim nos tempos de hoje, tem um período chamado período básico, que é o período que você tem que aprender, aprender como marchar, aprender como falar com seus superiores, o uniforme, cada uniforme tem a sua especificidade, você tem um motivo para cada uniforme, então você tem o chamado período básico para isso. E como o batalhão, no batalhão chamado de guarda, o batalhão tinha que aprender, os militares ali também tinham que aprender a tirar guarda, tirar serviço. Basicamente era o que o batalhão fazia, era serviço. E a gente tirava muito serviço. A escala, quando estava muito folgada, era dois por um. Você descansava dois dias e tirava serviço num dia, quando estava bem folgada. Normalmente era um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E aí eu lembro que a gente estava, eu vivia aqui na quarta igreja, eu sou cria aqui da quarta igreja, nasci e criado aqui praticamente, e o exército se tornou um mundo novo para mim. E tudo era muito novo para mim. Inclusive pegar uma arma se tornou algo muito novo para mim, porque eu nunca tinha nem sequer chegado próximo de uma arma. Eu me lembro que uma vez eu ganhei, vão me acusar de velho, eu ganhei um revolvezinho daquele que você fazia assim, tinha uma espoletinha, quem lembra disso? É bom porque eu não estou sozinho nessa, tem mais gente velha comigo aí. Muito bem. Era espoletinha, então você fazia assim com o gatilho, para trás e botava o negócio assim, não fazia nada, era só o barulho. Eu ganhei um desse negócio na escola. Cheguei em casa e fui mostrar ao meu pai, que o meu pai quase que ele dobrou e enfiou a gola abaixo de mim assim, vai brincar com arma nessa casa e tal. Então eu nunca tinha nem chegado próximo de uma arma. E eu com 18 anos, então, depois de um período básico, eu tive que aprender a atirar. E não é atirar com aquele revolvinho, não. É uma arma chamada fuzil. É o 762. Aliás, tempos depois eu virei armeiro. Então, fuzil, pistola e outros armamentos mais, a gente acabou aprendendo. Mas, imagina eu com 18 anos, sem nunca ter acesso a isso, eu tinha que estar ali no chamado stand de tiros, que ficava ali atrás do zoológico, ali no zoológico aqui do Rio de Janeiro, aprendendo a atirar. E aí o comandante da minha companhia, era um capitão, capitão evangelista, ele dizia assim, olha, aprenda porque semana que vem vocês já vão tirar serviço armado. E aquilo trouxe um pânico no meu coração, porque eu nunca nem tinha ficado assim, e aí eu vou ter que ficar com uma arma. E como era muita gente no batalhão, o batalhão era muito grande, você tinha a guarda do quartel, mas você tinha outros ambientes que o batalhão de guardas tirava a guarda, dentre eles o Palácio Duque de Caxias, que fica ali na Presidente Vargas, ao lado da Central do Brasil. E aí, como tinha muito soldado, o pessoal vai escalando, vai botando, vai botando, vai botando, e aí caiu o meu nome para tirar serviço no Palácio Duque de Caxias. E fui eu para o Palácio Duque de Caxias. E aí tinha os postos, que eram os piores postos, que antigamente era o posto 6 e o posto 7, o posto 7 e o posto 6. O posto 7 ficava em frente à Central do Brasil. E a Central do Brasil, naquela época, em 97, aquele pedaço ali, um pedaço de dia já era feio, já era estranho. De noite era terrível, era pavoroso. E eu lembro que eu, imagino, um menino de 18 anos, da igreja, crente, crente, o máximo que eu matava era barata, crente. E aí me botaram o fuzil, botaram a bandoleira no fuzil e falaram assim, você vai ficar com cuidado desse posto, quem chegar próximo de você, você vai mandar para, e se não parar, você carrega, dá um tiro para o alto. Se não parar, você carrega e dá um tiro no cidadão. Eu falei, ok, entendido. Fácil. É simples. Por que tem dificuldade nisso? Não tem nada de dificuldade. Mas aí eu entrei, fui para o posto, e o posto era, eu pegava serviço 8 horas da manhã, então 8 às 10, descansava até 2 da tarde, 2 às 4 de novo, descansava até, ia alternando assim, né? Quando foi 8 horas da noite, eu fui para o posto, chamado Posto 7, e eu me lembro que eu estava com pavor, essa era a expressão, eu estava em pânico. E aí eu falei, puxa vida, não é possível, que eu vou ter que ficar nesse negócio. Quando eu cheguei para assumir o posto, estava chegando duas combis da Assembleia de Deus, de uma região lá, que eu vou fazer um culto, na central do Brasil. E a primeira palavra do pastor, primeira palavra do pastor, o pastor pegou o microfone e falou assim, vamos ficar aqui a noite inteira, e Deus vai agir aqui, nada vai acontecer de errado. Eu falei, glória a Deus. Era tudo que eu precisava ouvir nessa hora. 8 horas da noite, estou eu lá, fiquei de 8 às 10. 10 horas eu saí, aí você descansa, descansei de 10 à meia-noite, de meia-noite às 2, às 2 horas da manhã, chamam você para você voltar para o posto. E aí eu falei assim, será que eles vão estar lá a meia-noite inteira? Puxa, ia ser tão bom se eles tivessem assim, na hora que eu estou chegando, estou vendo lá os alto-falantes, pandeiro, só o poder. Cheguei lá e o povo lá, 2 horas da manhã, e panfletagem, evangelismo, aceita Jesus e tal, e eu lá no posto, 2 às 4 da manhã. 4 horas da manhã eu saí, e aí, sabe assim, que sai um peso, assim, pronto, o primeiro serviço foi. Mal sabia eu que viriam milhares e milhares posteriormente. Mas o fato é que os serviços seguintes que eu tive que tirar, na minha mente vinha essa imagem. E o pastor dizia isso lá, olha, nós estamos orando por você que trabalha na madrugada, por você que tem que transitar pelo Rio de Janeiro de madrugada, cidade perigosa, estamos orando por você dia e o turno. Essa imagem ficou na minha cabeça. E cada vez que eu ia, então, para um serviço, eu lembrava exatamente desse momento, que em algum momento, em algum lugar, tinha alguém que estava orando por mim enquanto eu estava lá tirando serviço nas madrugadas do Rio de Janeiro. esse texto que vamos meditar nessa noite traz esse momento para Paulo. Paulo está vivendo uma experiência muito ruim aqui em Atos 23. Porque Paulo já era alguém muito conhecido, já era alguém famoso. Paulo já estava, já tinha vivido viagens missionárias, já tinha fundado igrejas. Paulo era alguém que transitava, mas Paulo era alguém perseguido. Paulo era alguém que, e a todo momento, experimentava de ameaças. Mas Paulo tinha muito claro que haveria um tempo que ele teria que voltar a Jerusalém, porque ele tinha que firmar as suas bases para dali de Jerusalém ele partir, porque o sonho dele era ir para a Europa. Era pregar o Evangelho na Europa, na Espanha. Então, durante esse momento em que Paulo vai para Jerusalém, Paulo ali sofre uma das piores perseguições e ali Paulo é preso. Paulo é preso e Paulo é ameaçado. E nesse momento de dor, de dificuldade, de situação desconfortável, no momento em que Paulo passa pela cabeça de Paulo a possibilidade de ter a sua vida ceifada, é nessa hora então que Deus o visita. Que Deus o visita e diz a ele, olha, coragem. Tenha coragem. É como se Deus estivesse dizendo, olha Paulo, anime-se. Paulo, preste atenção. E eu penso, irmãos, que de tempos em tempos nós precisamos de encorajamento. Porque de tempos em tempos nós passamos por adversidades. Os jovens, os idosos, as crianças, as donas de casa, os empresários, os jogadores de futebol, os políticos, os pastores, os cristãos, os pais, os filhos, as comunidades. nós passamos por tempos de adversidade. E como seguir a vida, como seguir o trabalho, como seguir os estudos, os relacionamentos no meio de tantas adversidades. Como encontrar encorajamento e força para continuar a seguir, para continuar a viver. Como encontrar força para permanecer firme. Porque é verdade que a gente não é todo momento que a vida tem momento mal ou a vida é má. Não é verdade isso. Nós temos momentos muito bons. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho momentos maravilhosos. Mas é verdade também que nós temos momentos ruins, momentos difíceis. Isso faz parte da vida humana. Nós somos assim. Experimentaremos isso ao longo da nossa jornada, da nossa história. Então, para os momentos bons e alegres e felizes onde tudo caminha com a maior naturalidade possível, a gente celebra. A gente agradece. E nos momentos de dificuldade? Nos momentos que a gente vai ter que lidar com situações, tomar decisões. No momento em que a gente vai ter que lidar com questões que exigem de nós atitudes enérgicas, tomar posição, quando isso acontecer, quando estivermos diante dessas possibilidades, diante dessas realidades, como agir, como viver, como tomar decisões? Eu penso que esse texto então traz para nós essa realidade de que ao olhar para a ação de Deus na vida de Paulo, nós também podemos encontrar a nossa fonte de encorajamento. Que essa expressão que Deus usou para Paulo, coragem, é a expressão que Deus usa para nós, coragem. Que de tempos em tempos Deus sussurra em nosso coração, coragem. Que no momento que a gente estiver nesse tempo de adversidade, de dificuldade, Deus fala ao nosso coração, coragem. E eu quero então destacar para você nessa noite essas fontes de encorajamento que a gente encontra aqui nesse texto. E a primeira fonte que eu encontro aqui nesse texto é a presença do próprio Deus. Próprio Deus é, a presença do próprio Deus é fonte de encorajamento. O texto começa a dizer na noite seguinte o Senhor pondo-se ao lado dele. Colocando-se ao lado dele, Paulo. Colocando-se ao lado dele, essa expressão no grego é uma expressão muito bela, uma expressão riquíssima. É uma expressão que traz a ideia de alguém que colocou-se sobre você para cuidar de você. Imagina a galinha que pega os seus pintinhos e coloca debaixo das suas asas para que não haja problema para os seus pintinhos. Essa é a expressão de colocando-se ao lado. É como se Deus estivesse chegando por cima de Paulo, cobrindo Paulo, protegendo Paulo, dizendo, Paulo, eu estou aqui. E eu penso que os piores pressentimentos que poderiam acontecer na vida de Paulo estavam se cumprindo. porque o texto de Atos 23 traz, se a gente continuar a leitura desse texto, vai mostrar que a ameaça era real na vida de Paulo. A partir do verso 12 do capítulo 23 diz o seguinte, na manhã seguinte os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Fizeram jejum. Disseram assim, enquanto a gente não matasse camarada, a gente não come, a gente não bebe, a proposta da nossa vida é matar Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes e aos sacerdotes e aos líderes de judeus disseram, juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, verso 15, vocês e o Sinedro peçam ao comandante que o façam comparecer entre vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Uma conspiração. Está tudo armado, tudo planejado. Basta que você tire Paulo de onde está que no caminho a gente vai cercar ele e nós vamos matá-lo. E Paulo sabia disso. mas no coração de Paulo, Paulo tinha um sonho, como eu falei no início, Paulo tinha um sonho de chegar a Espanha, Paulo tinha um sonho de conhecer a igreja em Roma, Paulo tinha um sonho de conhecer novos irmãos em Cristo e pregar o Evangelho em novos lugares. E eu imagino o coração de Paulo angustiado de saber que possivelmente a sua vida estaria chegando ao fim sem a oportunidade de realizar esses sonhos, por exemplo. E aí, irmãos, eu fico pensando que muitas vezes isso também pode acontecer conosco. Nós estamos caminhando na nossa jornada, na nossa vida, mas aparecem situações, aparecem adversidades e que muitas vezes nos chocam, que muitas vezes tira de nós essa condição de continuar alimentando um sonho, uma perspectiva, uma expectativa. Às vezes é o telefone que toca e diz, olha, acabou. Às vezes é uma chamada da WhatsApp que diz, olha, não tem mais jeito. Eu me lembro que uma das piores ligações que eu recebi foi em junho de 2006, quando de 2004, perdão, quando ligado do Hospital Gafré avisando que meu sogro havia falecido. E eu lembro que no dia anterior nós tínhamos saído desse hospital, nós fomos lá visitá-lo e tínhamos saído do hospital e eu lembro que uma das irmãs da Ruth o barbeou, fez a barba dele, disse, não, Severino, você está muito feio com essa barba grande, vamos tirar essa barba e tal. E aí tirou a barba, ele fez o asseio da barba dele e aí eu lembro que a gente saiu de lá se não, Severino, amanhã nós estamos aqui de novo, amanhã nós vamos voltar, fique tranquilo. E aí naquela madrugada o telefone lá de casa toca com a notícia de que o Severino havia falecido. E aí é como o chão que se abre e agora faz o que? Que atitude tomar diante diante daquilo que agora é fim diante daquilo que agora é finito que não tem mais jeito e eu lembro que nesse dia além de chorarmos muito havia nós nunca tínhamos passado por isso enquanto família uma possibilidade como essa então ter que tomar algumas decisões e eu me lembro que havia um pastor chamado Jonatas Farizel que é de Resende e ele então chegou próximo a nós disse não eu vou ajudá-los eu estava já no seminário nessa época eu vou ajudá-los aquele homem nos abençoou colocando a nossa cabeça em ordem para que a gente tomasse as melhores decisões e a gente pudesse caminhar na continuidade dos trâmites finais com relação ao meu ao meu sogro mas aí nessa hora de dor e de sofrimento nós conversamos em casa e falamos assim e agora o que acontece irmãos foi impressionante como é que nessa hora a gente lendo a bíblia e orando a gente sentiu exatamente essa expressão do apóstolo Paulo em Atos Deus colocou-se sobre nós Deus colocou-se sobre nós e disse pra nós coragem ainda muita coisa ser feita coragem e a presença de Deus foi o que de fato nos animou para que a gente prosseguisse o fato de perceber Deus no meio de nós e talvez a pergunta que a gente faça é exatamente essa Deus está presente aqui amém Deus está presente mas é necessário que a gente perceba Deus é necessário que a gente entenda que ele não está somente aqui inerte ele está aqui mas ele está aqui agindo ele está aqui transitando ele está aqui falando tocando ele está aqui de forma perceptível e aí cabe a nós entendermos que Deus de fato é um Deus que é nesse sentido palpável está aqui no meio de nós caminha conosco portanto a presença de Deus deve ser fonte de nosso encorajamento nós devemos sim perceber que em momentos de dificuldade momentos de dor momentos de adversidade Deus coloca-se ao nosso lado pondo-se ao nosso lado nos cobrindo dizendo para nós claramente coragem eu gosto muito da expressão do salmista que ele vai dizer capítulo 16 versos de 8 a 11 ele vai dizer sempre tem o senhor diante de mim com ele a minha direita não serei abalado por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto mesmo meu corpo repousará tranquilo porque tu não me abandonarás no sepulcro nem permitirás que o teu santo sofra decomposição tu me farás conhecer a vereda da vida a alegria plena da tua presença eterno prazer a tua direita Deus está presente e ele se coloca ao nosso lado dizendo para nós coragem essa deve ser sempre nossa fonte de encorajamento segundo lugar a providência de Deus é nossa fonte de encorajamento nosso texto além de mostrar a presença de Cristo também revela a providência dele com relação a vida de Paulo porque diz lá no início do texto na noite seguinte o Senhor pondo o seu lado dele é interessante perceber que Lucas quando escreve atos ele é muito detalhista e nos detalhes ele vai dizer que Deus não apareceu no mesmo dia ele apareceu na noite seguinte então a pergunta é o que aconteceu no dia anterior no dia anterior se você voltar aí o texto de atos 23 você vai ver que Paulo ele está diante do sinédrio e ele está ali então explicando falando sobre aquilo que era a vida dele a vivência dele mas acontece que ali começa então uma grande ameaça sobre ele e diz o texto que chega o momento que as pessoas estão tão alvoroçadas para resolver a questão e acabar com Paulo que as autoridades ficam de certa forma com medo de que de fato Paulo estivesse correndo um risco sério a vida e tiram Paulo da lei da situação aquele momento era um momento realmente de muitas dificuldades Paulo já estava passando por um tempo de dificuldade mas aí o Lucas vai dizer lá em atos 23 na noite seguinte talvez a pergunta é mas por que não naquele momento por que não naquela hora por que naquele momento em que Paulo é indagado por que naquele momento em que Paulo é apertado por que naquele momento é que Paulo está sendo ameaçado por que não naquela hora Deus já não aparece a minha questão e a minha resposta a isso sempre foi é porque Deus não está deixando a gente passar desapercebido John Stott vai dizer que providência de Deus é o permanente exercício da energia divina pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas opera em tudo o que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim mas pra gente não ficar só com a expressão de John Stott livro de Daniel capítulo 4 verso 35 vai dizer o seguinte todos os povos da terra são como nada diante dele ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra ninguém é capaz de resistir a sua mão e nem lhe dizer o que fizeste providência de Deus é o que Charles Spurgeon vai dizer que não há nenhuma única joia jogada e esquecida por aí pra Deus não há esquecimento e quando nós olhamos pra essa expressão na noite seguinte o que vem ao meu coração é que os olhos de Deus estão sempre os seus filhos amados a providência de Deus encontrou Paulo na hora certa no momento certo exatamente no momento que Paulo precisava experimentar da providência de Deus nem antes nem depois cantamos um cântico e costumamos cantar um cântico aqui na igreja que diz Jesus plano melhor nunca chega atrasado é a hora certa é o momento certo é na hora que de fato a gente tem a percepção de que tinha que ser ali tinha que ser naquele momento tinha que ser naquela hora e aquilo fica marcado fica cravado em nossos corações vivemos uma experiência muito marcante há um ano há dois anos atrás estava chegando próximo ao final do ano letivo e a gente estava com algumas dificuldades para renovar a matrícula do João e começamos a orar de Deus nós não temos condições se for para que o João não estude mais nessa escola o senhor nos dê uma orientação para que a gente então procure outro local eu me lembro que a coordenadora acho que foi a coordenadora entrou em contato conosco e falou assim olha tem até sexta-feira se até sexta-feira vocês não vierem aqui para garantir para garantir a matrícula que a gente não vai poder mais segurar e vocês de fato vão ter que e aí a gente nos debruçamos em oração Deus é até sexta e é impressionante porque na cabeça humana assim olha Deus se é até sexta por que que já não faz na quinta na quarta na terça porque aí não tem aquele negócio do suspense da expectativa ajuda a nós aí vai e aí foi passando a segunda terça quarta e aí faz o que foi vamos orar vamos orar e quinta-feira falei amanhã senhor o senhor está ligado que amanhã o senhor está ciente está paciente que amanhã é o prazo final e vamos orar e aí sexta-feira chegou a sexta-feira é bem que entrou em contato com a coordenadora e falou assim até que horas fica aberta a secretaria não até quatro horas ah então até quatro horas até quatro horas nós temos uma expectativa ainda e aí irmãos quando foi assim por volta de umas três horas da tarde ligou uma irmã que é daqui da nossa igreja ligou pra Bianca e falou assim quando é que o João faz aniversário o João faz aniversário em outubro já passou foi 15 de outubro que inclusive é hoje inclusive dona dica aí quem só uma dica é só uma dica é quiserem depois aí o Pix a gente fazemos qualquer negócio já passou minha irmã ah poxa vida eu queria tanto dar um presente pro João presente é presente minha irmã fica à vontade tá me dá o que ele gosta ah gosta de videogame gosta ele gosta de bola gosta de futebol gosta me dá a sua conta aí dá a conta que eu vou fazer então uma transferência pra comprar um presente pra ele tá bom falei tá bom presente pro João pro João tá bom é pro João um presente aí irmãos isso três horas da tarde foi umas três e vinte vinte e cinco ela ligou olha já fiz pode olhar e tal tá bom olha eu fiz um valor que é pro presente um outro valor é pra se quiser abençoar aí vocês e tal tá bom aí fomos lá olhar e aí ela 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 fez um valor que foi o presente e ela falou assim esse outro valor aqui é pra abençoar os irmãos e esse valor outro valor que abençoa os irmãos era exatamente o valor da matrícula exatamente sem tirar nem pôr era exatamente aquilo que precisávamos pra que a gente pudesse renovar na matrícula providência de Deus e aí quando a gente vive essas experiências e você já deve ter vivido isso também quando acontece de novo outra coisa que seja parecida no seu coração você fala assim não, mas existe a providência de Deus existe aquele momento em que Deus fala assim não eu vou agir a minha hora vai chegar e eu vou agir você já não viveu isso você já não experimentou de mim o problema é que a gente é incrédulo é a gente acha que não, só foi aquela vez ou então foi coincidência ou então Deus está tão preocupado com outras coisas o meu problema é tão pequeno que vai passar batido vai vai se cumprir o prazo vai vai chegar a hora o momento e a gente não vai poder contar com isso mas o texto que nós acabamos de ler de Daniel diz que ninguém é capaz de resistir a sua mão nem dizer o que fizeste esse é o Deus providente é o Deus que diz assim está na minha mão é o Deus que falou para Paulo coragem na noite seguinte Deus diz para Paulo coragem eu sei exatamente como vai suceder com a sua vida e sabe o que é mais impressionante se você continuar a leitura do capítulo 23 e aí eu quero fazer essa leitura nós lemos o verso o texto base é o verso 11 do capítulo 23 olha o verso 16 verso 16 diz assim entretanto o sobrinho de Paulo filho de sua irmã teve conhecimento dessa conspiração foi a fortaleza e contou tudo a Paulo que chamando um dos seus centuriões disse leve este rapaz ao comandante ele tem algo para lhe dizer assim ele o levou ao comandante então disse o centurião Paulo o prisioneiro chamou-me a pedir-me que me trouxesse este rapaz pois ele tem algo a falar o comandante tomou o rapaz pela mão levou a parte perguntou o que você tem a me dizer e aí então começa a relatar exatamente o que estava acontecendo verso 23 então ele chamou dois dos seus centuriões e ordenou-lhes prepare um destacamento de duzentos soldados setenta cavaleiros e duzentos lanceiros a fim de irem para a cesareia esta noite às nove horas providencie montarias para Paulo e leve no insegurança ao governador Félix providência de Deus como eu falei Lucas ele é muito específico Lucas fez questão de dizer o seguinte isso aqui era comitiva de gente grande não era qualquer um que tinha um destacamento como esse para levá-lo em segurança pois Deus faz isso na vida de Paulo providência providência divina e isso deve gerar em nós sempre expectativa de que de fato Deus vai continuar agindo Deus vai continuar se movendo Deus vai continuar trabalhando Deus vai continuar estando ao nosso lado nos auxiliando nos ajudando fonte de encorajamento terceiro a piedade de Deus é fonte de encorajamento além da presença além da providência o texto relata e mostra a piedade do Senhor porque diz Deus ao apóstolo Paulo o seguinte assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém quando os problemas e as crises nos abatem seja ela quais forem eu estou falando de perseguição de insultos de traição de fofoca inverdades armações a ausência de resultados palpáveis ou coisas do tipo como quando isso tudo nos afeta e além disso somos tratados por desprezo ou com desprezo e somos de fato colocados de lado muitas vezes pairam no nosso coração sentimento assim o que foi que eu fiz de errado ou aquilo que eu fiz não foi suficiente aquilo que eu fiz ao longo da minha vida não valeu de nada agora estou eu aqui passando por essas dificuldades e tudo aquilo que eu já vivi pareceu que foi exatamente nada e Deus vai dizer para Paulo coragem aquilo que você fez foi muito importante coragem você testemunhou de mim a meu respeito em Jerusalém você falou de mim e não podemos negar que você foi um homem tremendamente usado por Deus e isso sim eu trago a sua memória porque de fato eu trago a lembrança para a minha memória aquilo que você viveu e vivenciou tem valor você passou por um momento e está passando um momento de dificuldade mas não quer dizer que você tenha a vida toda ruim uma das maiores motivações das pessoas que se entregam ao suicídio é porque eles fazem o recorte da vida e eles olham para apenas um momento da vida eles não conseguem olhar para a vida como um todo eles recortam aquele momento difícil aquele momento ruim aquela dificuldade e dizem assim minha vida não presta minha vida não vale nada e pela minha vida não vale nada não prestar então é melhor acabar com a minha vida Deus está olhando para Paulo e está dizendo Paulo você viveu para mim você falou do meu evangelho para outras pessoas para outras cidades a partir da tua boca da tua palavra o meu espírito agindo em você você fundou igrejas você inspirou pessoas você mostrou para muitas dessas pessoas o quanto vale a pena ser meu servo viver a paixão pelo evangelho portanto eu quero dizer eu quero dizer para você que isso tem valor eu quero dizer para você meu irmão minha irmã que no tempo de perseguição de insultos de traição no tempo de dificuldade o tempo o tempo de tribulação lembre-se que de fato se você é servo do senhor se você tem feito pelo senhor trabalhado em prol do reino de Deus isso tudo é levado em conta isso tudo é levado em consideração e você continua passando pelas dificuldades porque você vai passar mas na hora da crise na hora que chegam os problemas a gente pode buscar o nosso encorajamento na piedade do senhor é Deus dizendo olha eu sei o que você está vivendo eu te conheço eu sei da tua realidade e quando a gente chega a essa conclusão a gente se depara que o plano inicial de Deus sempre será nossa fonte de encorajamento aquilo que é o plano original de Deus para a vida de Paulo ia se concretizar Deus diz para ele olha coragem porque assim como você testemunhou meu respeito em Jerusalém deverá testemunhar também em Roma não mudou o plano não fique preocupado com as ameaças não fique preocupado com aquilo que está acontecendo ante você Paulo meu plano original é que você vá para Roma e quem é que pode mudar o meu plano quem é que tem poder para tirar aquilo que era meu plano quem é neste mundo ou fora deste mundo alguém capaz de mudar o plano do Senhor quem quem é que tem autoridade e poder maior que o nosso Deus para mudar os seus planos Jó vai dizer o seguinte eu falei coisas que eu não sabia eu conhecia de ouvir falar de Deus mas agora meus olhos te veem e fico com medo disso porque os teus planos não podem ser frustrados essa expressão da boca de Jó não há ninguém que mude as perspectivas daquilo que Deus quer não há portanto quando Deus chega a Paulo e diz assim você vai testemunhar em Roma Paulo você vai testemunhar em Roma acabou não tem mais discussão plano original de Deus eu me lembro daquela cena quando João capítulo 6 quando Jesus fala assim para os seus discípulos atravessem o mar porque nós vamos para o outro lado para o outro lado do mar nós vamos para o outro lado do mar só que no meio da travessia tem uma tempestade e os discípulos estão atônitos com medo porque eles acham que vão naufragar qual era o plano original de Deus vocês vão para o outro lado não está em discussão plano original de Deus de Paulo é você vai a Roma e aí eu quero deixar para você meu irmão minha irmã nessa noite é você já identificou qual é o plano original de Deus para a tua vida você tem consciência do que Deus quer de você quando Deus te convocou te chamou tocou em seu coração quando quando Deus mostrou a você o propósito dele você de fato recebeu essa compreensão está disposto a viver de acordo com aquilo que são os propósitos de Deus porque se você está de acordo meu irmão minha irmã plano original de Deus vai se concretizar não há nada que mude os planos de Deus absolutamente nada mas o que a gente precisa a gente precisa ter consciência de qual é o plano original não é o meu plano não é o meu jeito não é da minha maneira eu costumo brincar com o pessoal quando quando alguém vem com alguma dificuldade fala assim e o que você tem feito não coloquei nas mãos de Deus essa expressão para mim é muito engraçada porque é a expressão que diz assim se tivesse na minha mão eu já tinha resolvido mas está nas mãos de Deus como se fosse assim não você colocou no melhor lugar amigo porque na tua mão vai dar ruim não vai prestar não vai funcionar não vai dar certo não vai dar certo você pode ser o mais mirabolante possível pode ter a melhor engenharia o melhor planejamento se está na tua mão quis mudar o plano original irmão sinto muito mas você está lascado imagina Paulo falando o seguinte então já que eu vou morrer eu vou mudar meu plano em vez de ir para Roma eu vou para o Brasil por exemplo Estados Unidos mudei rápido você viu né do Brasil mudei rápido acho que ninguém percebeu que eu falei Brasil não vou mudar meu plano qual é a chance de dar certo eu lembro de alguém que tentou mudar o plano chama-se Jonas lembra da história de Jonas ele tentou mudar o plano não o plano de Deus não está legal não acho que meu plano é melhor acho que Deus na hora que ele pensou aqui as coisas para mim não pensou bem o meu plano é melhor que o de Deus Deus no que Deus quando a gente tem consciência de qual é o plano de Deus para a nossa vida meu irmão a gente tem que seguir o plano de Deus é isso senhor é isso que o senhor quer então eu vou seguir o seu plano eu sei eu sei que muitas oportunidades estarão diante de mim para que eu mude o plano haverá sugestões para que eu mude o plano vão aparecer pessoas que vão dizer o seguinte não muda o plano ou então cria um atalho para o plano para que chegue mais rápido isso vai acontecer no meio de nós mas temos consciência de qual era o plano então a gente vai dizer não Deus eu vou cumprir o seu plano Paulo cumpriu o plano Paulo foi a Roma a história vai dizer que Paulo chega até a igreja de Roma e lá ele conversa com o povo em Roma depois ele escreve a carta para saudar os irmãos da igreja em Roma Paulo cumpre o plano original porque o plano de Deus é fonte de encorajamento meu irmão não é o teu plano não é o teu planejamento são os planos de Deus e eu posso dizer sem medo nenhum de errar que os planos de Deus todos eles para tua e para minha vida são os melhores planos que você deve seguir que eu devo seguir não tem outra coisa melhor do que isso portanto meu irmão minha irmã no momento que você estiver vivendo seu tempo de dificuldade no momento que estiver passando diante de você situações de tribulação de dor de angústia no momento que você estiver passando por um tempo em que passe pelo seu coração a possibilidade de que não vai dar certo de que não vai prosseguir de que as coisas não serão mais assim de que alguma coisa vai acontecer de errado nessa hora lembre-se você tem uma fonte de encorajamento Deus está ao seu lado a presença dele deve ser perceptível a você você deve perceber não somente a presença dele mas o quanto Deus é piedoso para com a tua vida perceber que de fato ele tem um plano para tua história e que esse plano jamais será alterado e que vai valer a pena o apóstolo Paulo chega a Roma humanamente uma das piores formas possíveis ele chega a Roma a partir de um naufrágio mas ele chega a Roma cumpre-se o plano principal primeiro de Deus para a vida dele portanto meu irmão minha irmã diante das dificuldades diante das situações lembre-se que existem fontes de encorajamento para que você prossiga para que você persista para que você não desanime para que você não abandone para que você se mantenha fixo e firme porque Deus tem um plano para tua vida e para tua história vamos orar feche seus olhos aí vamos uma vez falar com Deus Deus amor Deus querido Deus de infinita bondade Pai misericordioso Senhor nós queremos colocar a nossa vida diante do teu altar nessa noite haverá um tempo em que a gente vai passar por situações desconfortáveis ou talvez Deus haja no meio de nós pessoas assim hoje que estão vivendo um tempo ruim um tempo difícil um tempo que eles não gostariam de viver portanto Senhor a esses corações que eles tenham a capacidade de ouvir a tua voz dizendo coragem coragem e para todos nós Senhor que cada vez mais o Senhor fale aos nossos corações coragem quando estivermos vivendo esse tempo tão difícil que a gente se lembre de ti quando os tempos forem bons que a gente se lembre de ti quando os tempos forem de alegria de paz que a gente te celebre te exulte te exalte mas como vier o tempo da dificuldade que a gente continue se lembrar de ti e cada vez mais Deus que o Senhor nos traga à memória aquilo que nos encoraja a tua presença a tua providência que cada vez mais a gente perceba a tua piedade e que nunca saia do nosso coração da nossa mente da nossa visão o teu plano original para com as nossas vidas Deus livra os teus servos de qualquer cilada do maligno Deus feche os seus ouvidos para que obra satânica não venha trazer influência para que haja mudança no teu plano original acampa aos teus anjos Senhor redosa os teus servos para que eles permaneçam preocupados tão somente em perceber a tua presença viver a tua providência experimentar a tua piedade e viver a coragem de cumprir o teu plano no teu propósito cuida do teu povo Deus nessa noite cuida do teu povo Deus não somente aqui mas espalhados por toda a terra não somente agora mas para todos sempre amém amém amém